Vocês vão poder acompanhar aí os grandes sucessos do Filme Jeca, vai ter os sucessos que estão tocando atualmente também. Tem uma pitadinha de muita coisa legal no nosso show. Vai ter o Chapéu Preto também, que é a música nova do Filme Jeca, que está estourada, graças a Deus. Olha, a Prefeitura está cedendo o espaço para a gente trabalhar. Está muito bom, está excelente. Para nós, que somos a classe mais baixa, é muito bom, é maravilhoso. Eu estou achando muito legal, importante, o pessoal que não tem acesso, não consegue assistir um show e hoje a gente consegue ter uma diversão a mais aqui em Santos Odócia. O ambiente familiar, tranquilo. Sem briga, está tudo bom. Eu estou muito feliz, eu acredito que todo mundo vai sair daqui muito feliz. Muito obrigado a toda a galera aqui de Santos Odócia, de Santos Odócia também, que veio e curtiu o show mais animado do Brasil, nessa festa maravilhosa da Laranja com Açúcar. Estamos muito felizes de estar aqui. Infelizmente, quem não veio perdeu, mas ano que vem, vamos ver se a gente volta com o show mais animado do Brasil. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado.